No seu programa político, o que o senhor pensa em relação a Pernambuco hoje e o que o senhor pretende fazer? Eu acho que é uma pergunta muito importante, porque quando eu fui governador do Estado e fui dois mandatos seguidos, nós encontramos esse Estado completamente desestruturado, desacreditado. Eu, quando assumi, tive que pagar a folha de pagamento de janeiro e tinha mais duas folhas de pagamento atrasadas. Imagina o inferno, que é um Estado com a tradição e com a história de Pernambuco. Do tamanho que é. Do tamanho que é Pernambuco, você tem que administrar três folhas de pagamento no início de um governo. Foi assim que eu encontrei o Estado. Desacreditado, devendo a todo mundo. Eu sempre disse até na ocasião, Pernambuco deve a duas pessoas, a Deus e ao mundo. Foi um trabalho para ajustar as contas do Estado, a população em baixa estima, a população reclamando porque Bahia crescia mais, o Ceará crescia um pouco mais do que Pernambuco. E nós investimos na infraestrutura. Eu não inventei a infraestrutura de Pernambuco, ela já existia porque outros governadores fizeram isso. Eu melhorei, eu fiz um upgrade. Elevei a infraestrutura de Pernambuco porque ninguém vem investir aqui. A TV Tribuna pertence a um grupo econômico muito importante de Pernambuco. Mas pergunto para esse grupo econômico se ele vai investir num lugar que não tenha estrada, num lugar que não tenha água, num lugar que não tenha aeroporto, que não tenha porto. A gente fez tudo isso. A gente investiu brutalmente em swap para que swap passasse a ser um referencial novo dentro de Pernambuco e pudesse competir com o Ceará e com a Bahia. Nós investimos em estradas, construímos, fizemos a duplicação da BR-232. Hoje até a primeira fase em si ficaram o Aru, 130 quilômetros. Depois mais 20 quilômetros de duplicação até a cidade de Gareunis. Aqui onde eu estou falando tem uma obra fundamental da gente. A triplicação da PE-15. As pessoas saíam de Igarassu, de Araçoiaba, vinha de Goiânia, de Itamaracá, para chegar a Recife de manhã um trabalhador levava três horas para chegar no Recife. Nós construímos, triplicamos, fizemos viadutos para que essa população chegasse mais cedo à capital, à cidade do Recife. Então melhoramos Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Araçoiaba, Igarassu, Itamaracá, Itapsuma. Todos esses municípios receberam essa melhoria. E esse foi o estado que o governo encontrou atual? Encontrou. Eu fiz a estrada do vinho e da uva lá no São Francisco. Eu fiz a estrada do gesso em Araripina. Ajudei a fazer o aeroporto daqui com a ajuda do governo federal, o aeroporto dos Guararapes. Então isso deu condições de manter aquelas pessoas que investiram em Pernambuco, geraram renda e emprego. E ajudei a trazer novos investimentos, como o estaleiro que está aí. Alguém para botar um navio hoje dentro d'água e mostrar esse navio foi alguém que começou o estaleiro. Fomos nós que trouxemos esse estaleiro para cá. Esse estaleiro percorreu o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo. Terminou vindo para cá por conta dos atrativos que Pernambuco oferecia e, sobretudo, a infraestrutura de swap. Então, nós botamos esse estado de pé. O governador que me sucedeu, é com ele que eu vou disputar a eleição. Pernambuco podia ter avançado mais. Nós assinamos, deixamos tudo pronto. Inclusive, lançamos a pedra fundamental. Eu, o presidente Lula e o presidente da Venezuela, o Chaves, lançamos a pedra fundamental. Sabe quanto tempo faz que eu deixei o governo? Há quatro anos que eu deixei o governo. Ainda está na terraplanagem. Então, Pernambuco poderia ter avançado mais. Eram três grandes investimentos. A refinaria, que está na terraplanagem, que nós deixamos. O estaleiro, que nós trouxemos para cá e iniciamos. Demos uma área do estado de 100 hectares, porque o estaleiro precisava disso. Nós oferecemos 100 hectares. E a AMG, uma grande fábrica de PET, PET, para dizer para os telespectadores, aquelas garrafas plásticas. Uma das maiores do mundo. Uma das maiores do mundo. Para você ter ideia, essa fábrica foi nós que trouxemos. E essa fábrica começou a produzir, a produzir um mês depois que eu deixei o governo. Então, eu acho que Pernambuco, com a ajuda do governo federal... Lula ajudou Pernambuco? Ajudou. Ajudou Pernambuco. Me ajudou também. Quando eu fui governador, no segundo mandato, eu tive dois. O segundo, Lula, também me ajudou. Eu procurei ajudá-lo e ele me ajudou aqui em Pernambuco. Só que Pernambuco deveria ter caminhado mais, deveria ter feito mais. Foi feito, mas poderia ter feito muito mais. É isso que eu acho que a gente tem que fazer. A gente tem que botar essa refinaria para funcionar. A gente tem que dar continuidade à BR-232. A gente tem que fazer novos acessos para Recife, que Recife está completamente estrangulado. Em suma, a gente tem que investir naquilo que possa gerar renda e possa gerar empregos. A minha disposição é essa.